A CIDADE NO BRASIL Boa noite a todos. Boa noite. Estejamos em paz. Quando a gente chega à casa do Simão Pedro, eu gosto de dizer que a pessoa que mais feliz fica quando eu chego na casa do Simão Pedro é o meu prefeitor espiritual, é meu anjo da guarda. Porque ele sempre quer o meu bem. Ele só quer o meu bem. O meu prefeitor espiritual. Seja ele um guardião, um anjo da guarda, um protetor espiritual, seja ele um familiar, uma pessoa querida que está muito mais elevado e muito mais amadurecido do que eu. tanto que ele já descobriu a alegria de servir como diz Joana de Ângeles. Ele pede a Jesus que interfira junto ao Pai para que o Pai lhe permita ser anjo da guarda de alguém. Por amor. Ele gosta de contribuir com as pessoas. Ele se sente feliz sendo útil. O nosso anjo da guarda, o nosso prefeitor espiritual, nos acompanha a algumas encarnações. Interessante. e ele age sobremaneira respeitosamente. Ele chega, faz o trabalho dele, ele chega devagar ao nosso coração, ao nosso ouvido, e diz, olha, assim, assim, assado. O melhor caminho é esse. só que ele me respeita sobremaneira. Ele dá a dica. Agora, o que eu faço das informações que ele me dá, aí já não é a maior responsabilidade dele. É a responsabilidade minha. Olha que interessante isso. Ele chega e diz pra mim, Ana, não deixa que a dúvida se instale em teu coração, Ana. Ana, tu é filha de Deus. Ana, Deus confia nas tuas habilidades, nos teus potenciais. Deus só vai permitir que tu vivencies as experiências que tu tenha capacidade para resolvê-las. Jamais Deus vai te colocar um fardo pesado se o homem é fraco. Deus sabe o quanto que tu pode segurar, o quanto que tu tem força, o quanto que tu pode suportar. Deus sabe que tu já tem conquistas, olha bem, conquistas individuais, produto de experiências em outras encarnações. Deus sabe que tu já aprendeu alguns quesitos fundamentais para o enfrentamento, para lidar com as doenças, com os conflitos, com os entraves. Deus confia, Ana, Deus confia em ti, mas eu não dou ouvidos ao meu anjo da guarda, leio lá no Evangelho segundo o Espiritismo, recebo uma orientação à medida espiritual, fiz um atendimento fraterno na casa espírita, e através do atendente fraterno, do voluntário que trabalha na casa espírita, o meu anjo da guarda falou através dele para mim. Eu, ah não, mas não é assim, ah não, 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 porque eu tenho mania de permitir que a dúvida se instale, porque eu fico achando, sabe quando a gente acha muita coisa, a gente acha, acha, eu gosto de dizer para as pessoas, se tu vai achar, acha dinheiro, ou tu sabe, ou tu não sabe, então a diferença, que eu aprendi outro dia na aula de evangelização, a diferença entre achar e opinar, achar é uma coisa leviana, eu acho, eu não tenho compromisso nenhum com isso que eu acho, agora quando eu tenho opinião, eu tenho razões, eu raciocinei, eu tenho um pouquinho mais de lógica, de coerência, de experiência, então eu me comprometo com a minha opinião, eu me torno responsável pela opinião que eu estou emitindo, porque a minha opinião é fruto também desses estudos aqui, e fruto das minhas experiências, então o meu anjo da guarda disse, para de duvidar, vamos lá, abra essas mudas, vamos lá, enfrenta, tu não estás sozinha, mas eu acho que Deus te esqueceu de mim, é porque eu acho que Jesus, não sei, ele só veio há dois mil anos e depois ele sumiu, ainda tem gente que dizia, Jesus voltará, Jesus não deixa de estar aqui, Jesus é presente, Jesus é toante, na nossa vida, em nossos pensamentos, nos nossos projetos, nas nossas ações, quando nós temos uma vontade firme e forte, agora quando a gente permite que a dúvida se instale, eu me lembro agora de uma uma fábula que todos nós conhecemos na nossa infância, lembra da Alice, País das Maravilhas? Está indo Alice lá para o coelho, né, por um caminho, chegou o momento do caminho que eu vi uma bifurcação, está indo no caminho reto, daqui a pouco ou vai para cá ou vai para lá, aí o coelho diz para Alice, está aí, agora, para onde a gente vai? Vai por aqui ou vai para ali? E eu olhando um feio, e aí o coelho diz, bom, para quem não sabe, qualquer caminho serve. O que a gente está vivendo agora aqui? Todo o planeta, todo o planeta é uma sacudida, esse povo, imagina, os benfeitores espirituais, o governador, o mestre Jesus, esse povo aí da terra está muito devagar, quase parado, esse povo aí da terra ainda insiste no materialismo, no consumismo, no egoísmo, na violência, na mentira, na hipocrisia, esse povo aí da terra, ai, que tanto, tem muitos deles que ainda pensam que morreu, acabou, ô mestre, tu sabe que esse povo da terra está assim, para uma doença séria precisa um remédio amargo, todos nós já passamos por isso, se a gente tem a unha encravada, ai, sei lá, não sei se uma aspirina pode ajudar, né, mas se a gente tem um câncer, não adianta tomar uma aspirina ou um chazinho de camomila, o povo da terra, sabe, a imensa maioria de nós insiste em achar que o dinheiro paga tudo, que o dinheiro resolve, insiste ainda em trair, em mentir, em corromper, a impunidade, a não dá nada, eu vou fazer e ninguém vai ver, como que ninguém vai ver, tu está vendo e Deus vê, então alguém vê o que tu está fazendo, a tua própria consciência se dá conta, então Jesus diz, pois é, esse povo da terra precisa de um tratamento sério, todo mundo está com medo, o que é o medo? O que é o medo? estando certa feira, Jesus, no mar da Galiléia, subiu um barco para os pescadores, porque essa era a posição de Jesus, ele aprendeu a carpintaria lá com o pai dele, lá naquele momento, ele estava pescando no mar da Galiléia, e como o embalo das águas, sabe, dão um relax, ele se jogou assim num canto do barco, e os evangelistas que escreveram o Novo Testamento, contam que Jesus acabou adormecendo, daqui a pouco começou a formar um temporal, e as nuvens carregadas encobriram o céu, o sol, e aquela ventaninha começou, e as ondas ficaram mais altas, e daqui a pouco essas ondas vão fazer com que o nosso barco fume, e foram de imediato, acorda, acorda mestre, acorda mestre, o que houve, o que houve? Nós estamos no meio de uma tempestade, o que vai acontecer com a gente? E Jesus diz, que temês? Ó, homens de pouca fé, com a grandeza, com a envergadura moral, a hombrosidade do Cristo, ele ordena, e as águas se acalmam, hoje Jesus está ordenando a cada um de nós, que essas tempestades que estão dentro do nosso coração, se acalmem, porque essas dúvidas todas, essa incerteza, essas comorbidades, o que é comorbidade? é uma coisa ruim, com a outra ruim, com a outra ruim, com a outra ruim, eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu estou impaciente, fácil, fácil, eu brigo com as pessoas, eu estou num inconsciente coletivo de insegurança, de incerteza, de dúvidas, e eu me deixo contaminar, porque na televisão, outro dia uma pessoa dizia assim, ai Ana, hoje morreram tantos, eu olhei para a pessoa e digo, e quantos nasceram hoje? Ah, pois é, não sei, ai, porque as pessoas estão se suicidando, quantos hoje saíram a distribuir cesta básica por aí, quantos hoje decidiram fazer umas marmitas, é, e levar para o pessoal que mora debaixo dos viadutos, ai, isso vindo em conta, ninguém fala, não, porque o mal, o mal é barulhento, o mal dá ibope, e as pessoas parecem que gostam de ver a televisão pingando sangue, até quando? Por que que tu queres te contaminar com coisa ruim? Já que tu tem essa habilidade de te contaminar, faz um trabalho psíquico, faz um deslocamento psíquico, se tu tem capacidade de te influenciar, pega essa habilidade de te influenciar e faz um deslocamento, começa a te influenciar com coisa boa, por que que tu tem que te influenciar só com coisa ruim? Falta de fé, é medo, é dúvida, é insegurança, é doença que enlouquece o espírito, as pessoas psicotizam, enlouquecem, primeiro porque não tem fé em si mesmo, qualquer coisa que vai fazer, aí vai dar uma ideia, eu vou pedir, ah, eu vi que o meu chefe deu aumento lá para os meus irmãos, sei lá, para as minhas colégias, eu vou lá pedir, pedir aumento para o meu chefe, mas não vou conseguir, mas será que ele vai gritar, ele chega lá na frente do chefe já assim, o chefe, será que tu pode me dar um momento, o chefe diz, mas é esse o meu funcionário que não tem segurança? Anda temerário, anda todo assim, desesperado, de medo? Agora tu chega lá com confiança, autoconfiança, fé em ti mesmo, tu sabe que tu põe dinheiro para dentro daquela firma, tu sabe que teu trabalho é valoroso, tu sabe que tu faz direito o teu trabalho, tu é digno, honesto, trabalhador, disciplinado, tu nunca falta, tu nunca chega atrasado, tu atende bem as pessoas, tu vai ter medo, chega e chega, chega com a coluna aberta, né, chefe, o senhor sabe o tempo que eu trabalho com o senhor aqui, eu sou um funcionário modelo, porque não sei, se eu sou um funcionário modelo, eu sigo todas as normas e regras da empresa, ah, chefe, eu estou mal na foto, poderia para tu aumentar uns 200, 300, 500, pila de meus salários, aí o chefe, ah, não, só por isso eu, aí ele vai ver que o cara nunca faltou, que o cara nunca, e realmente, olha, tu tem razão, está na hora sim de te dar um aumento. Agora, por que eu tive sucesso? Primeiro, porque eu tenho condicionantes, eu demonstro pelo meu comportamento, o meu valor, eu não preciso chegar chegando, não, eu sou um funcionário muito disciplinado, então eu vou ter fé, certeza, que o meu patrão, de uma forma racional, coerente, vai reconhecer o meu valor. Quando Jesus nos diz, olha bem, quando Jesus nos diz, que a nossa fé é que nos cura, quantas e quantas vezes chegaram doentes na frente de Jesus, nem todos conseguiram ser curados, porque duvidavam, achavam que Jesus era um charlatão, o outro achava que não valia a pena, e aquelas pessoas que não tiveram a cura, Jesus devolve a resposta, devolve o cartão, e diz para ele, foi a tua fé que te curou. Essa fé que transporta as montanhas da nossa pequenez, essa fé que afasta de nós as dúvidas a respeito do nosso próprio valor, a fé, a fé que nos faz ser otimistas, a fé que nos dá a coragem para enfrentar o cotidiano, a fé e a certeza de que eu sou filha do amor de Deus, e que jamais Deus vai permitir que eu vivencie uma situação que eu não tenha condições de transformá-la em sucesso. Olha bem que interessante esse capítulo, a fé que transporta as montanhas, as montanhas da iniquidade, e de um sentimento que está muito multiplicado atualmente, que é a injustiça, que é a indignação. É porque é justo o que aquele governante está fazendo. É injusto. Eu me indigno com as mentiras que faz. Eu me indigno porque essa pessoa que aceitou o cargo de administrar o povo prometeu que ia que ia ser saudável, coerente, que ia criar sistemas para contribuir com a comunidade. Ele está amarelhando e a gente se indigna com isso. Joana de Ângeles nos diz para a gente não perder tempo com a indignação, para a gente não mandar pensamentos negativos para eles. Eles estão envolvidos na cegueira do orgulho. A fé deles é uma fé falsa. Porque eles ainda têm fé no poder, na fama, na mídia, no dinheiro. Naquela quantidade de pessoas que vão lá e retroalimentam o orgulho deles. Eles estão muito mal acompanhados essas pessoas. Nós temos que orar por eles. Eles estão com a consciência, a gente chama de consciência obliterada, eles não estão enxergando um palmo no meu nariz. Porque eles desconhecem a fraternidade, eles desconhecem a bondade, o respeito. Eles se comprometeram antes de encarnar, como nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos estar nesta comunidade e realizar essa tarefa com esta família e realizar essa tarefa nesta profissão e usar essa profissão para o amor, para a benevolência, para a saúde mental, física, social, financeira. Minha e dependem isso é possível. Eu me comprometi em administrar bem o meu tempo e eles também. Só que se eles estão amarelando, eu tenho lástima, eu vou orar por eles. Jesus, toma conta desses governantes que estão mais perdidos que todos nós aqui na Terra. Toma conta, Jesus, enche o coração deles de serenidade para que eles descubram, como diz Joana de Ângeles, a alegria de servir, a alegria de promover as outras pessoas, de facilitar o ganha-pão que a esmola não ocorra de uma forma a machucar o que está recebendo a esmola. O oportunismo é o trabalho para aquela pessoa, dignidade para aquela pessoa. já que tem tanto dinheiro, monta aí uma fábrica para dar emprego para várias pessoas, permite que essas pessoas cresçam. Agora, isso o povo não faz, nem os espíritas fazem, os espíritas só sabem botar nos whats lá, olha, eu estou indignado com isso, onde já seguiu o que o fulano disse, que, 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 para depois de tempo, vai fazer prece por eles. eles precisam muito de prece como nós precisamos de prece. E a prece ilumina, esclarece, dá mais tranquilidade e mansidão para essas almas perdidas. E aqueles espíritos que estão ainda por ignorância, que gostam de guerra, que gostam de ver de pegar fogo, que gostam de ver que as pessoas se desestruturem, que os governos, que as instituições, que as religiões se desestruturem, esses espíritos, eles não aguentam a luz. Não é assim, Lorena, na mesa mediúnica como a gente trabalha todo dia? Agora, o pessoal da desobsessão estava falando isso. Os espíritos que gostam de violência, que gostam de mentira, eles não toleram a luz, eles fogem da luz. Olha quando o maior número de pessoas começa a fazer preces pela humanidade toda, não só pelo Brasil, pela humanidade toda, porque isso é um comportamento recorrente. A perversão, a perversão, ainda está nas classes mais abastadas. olha que importante o momento histórico que a gente está vivendo. Nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Nós pegamos o poder da fé, a força da fé que nos permite ter sucesso, nos permite confiar mais em nossas mangas arregaçadas, na força do nosso pensar. Porque antigamente nós fazíamos sacrifício para os deuses. Hoje os sacrifícios estão todos aqui dentro da minha mente, do meu coração. Eu vou sacrificar a minha vaidade, meu orgulho, eu vou deixar de lado. Eu vou usar essa minha força, minha mentalidade, na prece. E não dá mais para a gente fazer ah, porque eu faço prece de manhã quando eu acordo e de noite quando eu vou dormir. Não! Eu preciso estar em prece às 24 horas do dia. Eu preciso estar em sintonia maior com a luz para que a luz vença. Eu entendo, já tenho conhecimento que a doutrina espírita elucida para mim, eu entendo que eu sou um agente contributivo ou distributivo. Eu contribuo ou distribuo. Ou seja, eu posso fazer o bem, mas eu também posso fazer muito mais. Às vezes, o meu egoísmo, a minha violência arrebenta muitas vidas. Até na minha família. Eu estou ajudando a minha família? Ou estou atrapalhando a minha família? hoje nós falamos ali no grupo sobre a obsessão. Eu estou sendo obsessora do meu filho, do meu marido? Por quê? Porque eu acho que eu tenho poder. Eu mando, eu prendo, eu mato, eu rebendo. Não é disso. Não é disso. Então, tem obsessores nossos desencarnados, mas tem obsessores nossos desencarnados também, na própria família. Eu posso neutralizar essa energia ruim, desorganizadora, patológica. Eu não conheço. Na evangelização, eu trabalhei já com todas as falsas detalhes, então, de vez em quando, meu coordenador vai ficar esse ano com tal que uma. Quando eu trabalhei na infância, cinco e seis anos, que época maravilhosa que eu aprendi com aquela visualização, de cinco e seis anos, que eu não me linda. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguir no meu caminho sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo confiante na certeza, em encontrar uma boa solução. Você não conhece a música? A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo o meu caminho sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo confiante na certeza e encontrar uma boa solução. Nós falávamos no início sobre o papel do nosso anjo da guarda. Ele chega em silêncio, aqui, não ouvindo, e me mostra alternativas, técnicas, dinâmicas de como lidar com essa ou com aquela situação. por que que eu não ouço? Por que que eu não tenho os ouvidos de ouvir? Porque eu não estou sintonizada com a luz. Será que eu gosto de sofrer? Será que eu sou tão maquiavélica que eu gosto de estar doente? Eu gosto de viver uma dúvida? Eu gosto de sentir-me coitadinha, sofrida, angustiada, depressiva, vamos se ajudar. Acho que não, né? Chega disso. Isso é jurássico. Nós fazíamos isso lá antes da Idade Média. Só que a gente está vivendo na pós-modernidade. Nós já conhecemos o Espiritismo. Nós temos acesso à Doutrina dos Espíritos. que será que Deus tem programado para mim quando me permite eu estar encarnada na pandemia? Aqui em Alvorada ou em Porto Alegre, que interessa, que tem uma casa espírita que me acolhe. Qual é o propósito dos meus bem-feitores espirituais? quantos mais prestes eu fizer, maior é a sintonia, é o acesso que eu vou permitir que o meu bem-feitores espiritual chegue à minha mente e ao meu coração. E por que será que eu sou uma elite? Nós somos uma elite, sabe por quê? Quantas pessoas da nossa família a gente gostaria que estivessem vindo hoje aqui na casa do Simão Pedro? quantas pessoas que nós conhecemos pô, vamos lá, vai lá, tem um remédio que se chama Alvorada tem um banho de luz maravilhoso que eu passe que a gente ganha de graça não requer prática nem habilidade tu vai lá tu chega na casa espírita de um jeito e tu sai de outro jeito isso a gente fala pela experiência mas eles não querem eles estão presos na dúvida alguma preguiça ou no Facebook ou no Vídeo H&B a decisão é deles agora nós no sábado que a gente vem pra casa do Simão Pedro o que que tem dentro do nosso coração? o que que tem que a gente pega o evangelho e abre e diz pá, mas que legal isso aqui é, mas eu já pensava assim ah, mas eu concordo com isso aqui mas olha que legal que tá escrito aqui ah, mas eu vou continuar lendo porque tem mais coisa boa aqui o que que tem dentro do nosso coração os encarnados e desencarnados que chegamos no sábado na casa e se vão ver esse diferencial e quando nós explicamos pras pessoas as pessoas não querem saber não querem saber é que em outras encarnações a gente já vem cultivando mais autoconfiança nós estamos cultivando desde outras encarnações autoestima positiva a gente começa a gostar de se sentir útil nós aprendemos que o caminho da bondade é o diferencial e a gente precisa de um eletricista lá em casa né e tu chama um eletricista e o cara tá cheio não dá não dá agora tu chega um outro e diz oi senhora tudo bem senhora é melhor que a tomada venha aqui ou a senhora tu sente a bondade bondade no jeito especial do cara ser eu não chamo o outro lá eu chamo aquilo que eu vejo que é bom tu chega no médico o médico não dá o médico não dá nem o médico não dá aquele médico eu não vou mais agora chega lá um outro médico senhora vamos ver vamos ver os seus exames senhora né o cara o cara é bondoso o cara tem esse feeling isso que sai pelos poros da pessoa que é o jeito particular olhar da pessoa ser a pessoa já está aprendendo que o maior poder que existe no universo é o amor que o que diferencia os espíritos encarnados ou desencarnados não interessa uns dos outros não é a quantidade de conhecimento sobre a doutrina espírita que tem sobre as ciências as artes a tecnologia as comunicações não o que diferencia uma pessoa da outra é o quanto de bondade essa pessoa tem no seu coração para contribuir com Jesus na obra da redenção da humanidade Jesus sabe disso Jesus tem aquilo que o André Luiz chama de psicoscópio você já lê no André Luiz? tem uma parte que Jesus que o André Luiz fala quer dizer tem um aparelho que se chama psicoscópio e ele coloca assim na pessoa e ele já vê as qualidades da pessoa ah esse médium é muito legal daí o André Luiz chega colocou ali já vê a corzinha da aula do cara se o cara vale a pena ou não imagina que Jesus visualiza de muito longe as nossas habilidades para a bondade e escolheu o nosso preparo reencarnatório agora tá aqui é quando você tiver vitalidade né a Lula não deve ter cinquenta e poucos eu vou fazer sessenta e quatro aqui ó tu vai estar encarnada em plena pandemia e eu preciso que tu colabore comigo olha que irmão Jesus e como Jesus não pede Jesus manda porque manda quem pode e obedece que tu é juízo então eu vou me contaminar com essa psicosfera de dúvida de medo de indignação de raiva de violência isso aí é brigar com as pessoas só porque o outro é gremista e eu sou colorada vou brigar com o gremista porque é ele tem ele tem livre-arbítrio ainda bem que tem gremistas senão os colorados iam viver numa patinha ainda bem que tem colorado senão os gremistas iam viver numa patinha então manda ia ficar brigando uns com os outros e ficar torcendo porque o outro ganhou o colorado fica torcendo para que o gremio perca por quê? ai porque daquele partido político eu estou torcendo para que aquele cara se estrope por quê? para com isso isso é muita infantilidade esses espíritos são espíritos muito primários quando é que vai amadurecer? e nós vamos amadurecer para a bondade para a fraternidade para o amor e como é que a gente muda o comportamento? só porque tem escrito no Rogério? não nós só mudamos o comportamento quando é dor chega direto aqui na veia é com as experiências com as decepções é com a doença física é com as vivências morais que são as mais doídas do que as doenças físicas do que as doenças físicas a humanidade precisa despertar e ai vem um momento histórico chamado pandemia que diz que não tem caça fica em casa qual é a casa? é a minha casa interior eu estou adorando porque eu vejo os pais os homens aprenderem a ser pais as mães estão aprendendo a ser mães mesmo que esteja trabalhando online mas ela ela tem o tempo toma um café junto com os filhos ela está amassando almoçando junto porque não precisa ter aquele deslocamento como era antes porque a mãe tem que sair o pai tem que sair para trabalhar para conseguir dinheiro dinheiro terceiriza a educação do filho ah porque essa aqui é a papá ah porque eu não sei o que é só porque eu que marie eu que vou educar ah porque está muito de trabalho olha o que eu falava das professoras e agora eu estou vendo o que é difícil que é educar uma criança mas se tu pariu é porque tu tem condições de educar se tu está no papel de pai esse filho precisa de ti por isso que ele veio como teu filho só que tem um detalhe tu precisa dele só que tu não está te dando conta porque na pós-modernidade se sabe que não são os pais que educam os filhos vão se formar né são os filhos que estão educando os pais e para isso precisa de convívio precisa de convívio precisa de tempo para se conhecer olha que importância que riqueza este momento é o melhor momento é o melhor momento onde nós vamos dizer para nós mesmos quais são os nossos valores o que realmente a gente acredita dou mais importância para coisas meu filho já não quer mais coisas meu filho quer amor atenção meu filho quer comprometimento meu filho quer brincar comigo meu filho quer brigar comigo meu filho quer que eu olhe da cara dele entendeu e aí coisa boa estão descobrindo-se mutuamente espíritos que se comprometeram frente a lei de Deus frente a sua própria consciência para crescerem juntos e não estavam sempre juntos cada um por si Deus por todos agora se deram conta que tem que estar juntos e estar juntos é ter o tempo juntos a qualidade desse tempo e principalmente o que é mais valioso ainda que eu entre para dentro da Ana porque eu não tenho tempo não tenho tempo de entrar para dentro de mim então eu vivo procrastinando eu vivo colocando as responsabilidades nos outros porque o problema é que o governo que não é bom o sistema de educação que não é bom a minha mãe que não educou direito quando é que vai assumir as suas próprias responsabilidades que tu foi que tomou a decisão errada tem aí qual é o problema que tu tivesse tomado a decisão errada agora eu vou me esforçar para tomar a decisão certa eu vou aprender a confiar nas minhas habilidades nos meus potenciais e eu vou arregaçar as mangas e vou enfrentar eu aprendo a ter fé em mim para ter fé nas outras pessoas que de mim se aproximam para poder ter fé em Deus saber que amorosidade e tamanho do Pai a misericórdia do Pai a justiça de vida reconhecer um Deus que não está na nuvem como eu digo para os gritos da evangelização na nuvem estão minhas fotos meus vídeos minhas músicas Deus não está na nuvem Deus está aqui no meu coração na minha própria consciência é essa voz que chega de mansinho e me diz Ana tu vai mas não vai muito é minha própria consciência saber que Deus é na mesma medida bom e justo na mesma medida tem bondade e justiça na mesma quantidade na mesma envergadura se Deus só só fosse justo seria rígido e se Deus só só fosse bom seria todo olha a coerência do que nós estamos falando olha como nós vamos construindo através das informações que o espiritismo nos traz que a nossa fé ela não pode mais ser cega ah eu acredito porque me mandaram que eu tinha que acreditar né ah porque está lá escrito que para eu sou eu sou o árabe tá está lá escrito que para eu ganhar o céu eu tenho que matar um judeu ah é um judeu diz assim ah tá para eu ser para eu ganhar o céu eu tenho que matar um árabe isso é jurássico neandertal pro manhão na era da informação eu preciso estar bem informada então eu aprendo com o espiritismo a raciocinar a ter um pouquinho mais de lógica de coerência eu entendo que é conveniente para mim eu trabalhar a minha autoestima positiva é conveniente para mim eu me tornar mais mansa mais pacífica é conveniente para mim eu fazer o que Jesus me guede vida e pregai e eu sou o instrumento dos benfeitores espirituais da casa desse mão verde eu me coloco à disposição eu sou isso aqui ó tá vendo aqui ó um fio condutor eu estudo eu me preparo como é que eu vou fazer a difusão nutricionária mas se não tem esse senhor tá vendo esse senhor aqui ele é muito querido se ele não está aqui para me dizer Ana fala isso 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 por quê porque uma coisa é que eu me preparei eu escrevi toda a sequência aqui mas eu não sei o que as pessoas encarnadas e desencarnadas precisam ouvir só que ele sabe então eu me coloco à disposição eu digo olha o que as pessoas precisem ouvir é isso que eu quero falar usa o meu aparelho fonoarticulador para dizer para as pessoas o que chega é o coração das pessoas eu não quero mais aquela coisa sabe de tanta técnica tantas informações eu quero falar o que as pessoas estão precisando ouvir olha como isso é profundo e como eu adquiri essa fé por quê porque já inúmeras vezes que eu preparei x e drum z eu chego e falo outras coisas por quê porque vai ver que aquilo que eu preparei é da minha cabeça mentira da minha cabeça não é dos livros do kateque tá mas o bem feitor espiritual responsável pela atividade de infusão doutrinária é que vai orientando então isso é uma fé raciocinada eu sei eu sei que Deus está com tudo milimentricamente calculado eu sei que Jesus é presente é atuante em todos os momentos da minha vida agora pra isso eu tenho que deixar né que Jesus interfira eu tenho que permitir que Jesus penetre nas minhas ideias nos meus propósitos nos meus projetos agora já estou tão orgulhosa né ah não preciso de Jesus não preciso nada então tá aí quando a gente se estrepa diz pá por que que eu não ouvi o que meu anjo da guarda me disse então eu aprendo a ser árvore que dá fruto árvore que dá fruto porque todos nós estamos nesse momento da nossa história olhando olhando quem na nossa família merece a nossa atenção quem na nossa família ai sabe eu não tenho muito tempo pra ele porque eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer isso 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 e aquela pessoa se retroalimenta na dúvida está lá se alimenta só na preguiça ele nunca pode ele nunca consegue ele acha que não vai ter sucesso quando tu precisa que uma pessoa te ajude tu vai procurar uma pessoa ocupada porque se tu perca o preguiçoso ele nunca vai fazer agora aquela pessoa que está bem ocupada que trabalha bastante ela vai achar um jeitinho de poder te ajudar olha que interessante isso e eu aprendi isso com o que? com experiência com know-how eu vou aprendendo a confiar aquela pessoa é confiável ah não aquela outra pessoa ali não aquela outra pessoa não é confiável então eu vou usando as minhas habilidades mentais o meu raciocínio lógico também para conquistar a fé em mim nas outras pessoas e em Deus e neste momento da nossa história evolutiva a gente vai ter que se puxar e desenvolver uma fé firme e forte porque aquela fé fraquinha, morninha não está servindo mais para nós então que coisa boa que a gente tem na casa desse irmão Pedro e essa espiritualidade irmão querida que quando fazem que eu fale algumas coisas para puxar a atenção de vocês você sabe que isso é técnica é propósito né os benfeitores os médicos os enfermeiros da corrente socorristas desse irmão Pedro estão atuando com todos nós que ele sabe das coisas ele já sabe então vamos entender essa dinâmica vamos levar a Ana lá para que a Ana tente as palhaçadas dela atrair a atenção do pessoal creio que o pessoal fica só naquela ideia para que a gente possa mexer na coluna sei lá no braço no fígado nos olhos nos ouvidos nos orelhos quanto benefício anônimos amorosos benfeitores que não esperam nada em troca eles vêm cuidar de nós da nossa saúde do nosso bem-estar porque isso que traz alegria para o coração deles como diz Joana de Ângeles e antes de nós terminarmos já estamos no nosso horário não é irmão vamos parar de se indignar com o fulano que fez isso com o fulano que disse aquilo a Joana de Ângeles diz calma, calma eles só são assim tão violentos e egoístas tá porque eles ainda não descobriram a alegria de servir de Joana de Ângeles calma mas dia menos dia eles vão se tornar espíritos mais fraternos mais humanos mais esperançosos mais promotores se nós estamos conseguindo por que eles não vão conseguir? olhemos por eles por nós mesmos e por toda a humanidade fala meu amigo que nós estamos no nosso horário né? até hot tão bom ó vai que é toda a humanidade